Olá meus amigos, eu sou Josias Rodrigues, seja muito bem-vindo ao canal JR Construção. Nesse vídeo eu vou passar para você, passo a passo, como fazer o requadro ou requadrar o acabamento de uma porta, de uma janela ou até mesmo de um portão, como eu vou estar mostrando nesse vídeo. Nesse vídeo eu preciso fazer o requadro, fazer o acabamento com reboco em volta do portão. A caixa do portão é mais estreita e eu preciso fazer o acabamento. E eu vou mostrar para você, passo a passo, como você fazer. Nesse caso eu uso aqui o sargento, que é uma forma de eu prender a régua que vai ficar aprumada. Então primeiro eu coloco o sargento, vou usar um, vou usar dois e vou precisar então de uma régua. Essa régua tem dois metros, ela não vai chegar até aí em cima, mas aí eu vou fazer uma ampliação com um pedaço de madeira. Nesse caso aqui, vamos colocar primeiro, o sargento é feito com um ferro, um ferro de 5,16. A gente vai pôr a régua e aí nós vamos colocar o prumo. Vamos bater o prumo aqui mais de cima até mais embaixo. Aí, ó. Ok, ó. Prumou. Agora, como a régua não alcança, nós vamos colocar a ampliação. Nesse caso eu vou colocar... Outro pedaço de madeira aqui, ó. Aí pessoal, tá colocada a parte de régua, aonde nós vamos agora só fazer o enchimento. Postar as réguas, aprumada, agora é só bater a massa. Uma dica que eu quero dizer pra vocês. Abra sempre os poros da massa pra puxar mais rápido. Ó, se você queimar, você fecha os poros. Então, nesse caso, ó, eu bato sempre deixando os poros abertos. Pode passar a colher e depois, ó. Requadro, pessoal, eu faço na massa sempre um pouco mais forte do que o convencional pra reboco. Eu faço no traço... É... Três por um. Ou seja, uma medida de cimento por três medidas de areia. O aditivo pra dar liga, né? Aí você escolhe o da sua preferência, o que você achar melhor. Nesse caso eu tô usando o detergente. Mas tem vários outros aí no mercado. Ó, pessoal, acabei de chapar. Já vou ter que desempenar. No caso eu corto ela aqui, ó. Eu desempeno sempre cortando ela nessa posição aqui, ó. Trabalhar com a desempenadeira menor. Pessoal, tá desempenado. Vou dar uma passada no filtro agora aqui, ó. Ó. Aqui a bucha. Só pra dar um acabamento. Feito isso, pessoal. Agora é só remover. E o comércio é muito rápido. Ó. Agora... O processo é fazer isso aqui, ó. Ó. Agora, pessoal, o próximo passo é desempenar. Nunca desempenar daqui pra lá. Porque se você desempenar daqui pra lá, ou daqui pra... Dessa forma aqui, no sentido horário, nesse caso, você vai quebrar o canto. Então, sempre jogando aqui, ó. Eu vou subir ela primeiro, né? De cima em baixo. E depois eu vou cortar. Vamos lá. E depois... Legenda Adriana Zanotto 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 E ainda eu quero dizer para você que eu tenho aí um vídeo no canal, um presente de Natal para você. Se você quiser concorrer, basta simplesmente você ir lá nesse vídeo e deixar uma frase de boas festas com o nome JR Construção. Beleza? Eu sou Josias Rodrigues e até o próximo vídeo. Fui! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.